Pessoas envolvidas naquele latrocínio na morte da semana passada que nós mostramos aqui no Balanço Geral na Zona Norte de Londrina. O homem que estava em casa descansando, que ele foi abordado por três bandidos, ele acabou morrendo com um tiro. Nós trouxemos esse caso do latrocínio e agora a polícia conseguiu colocar na cadeia, pelo menos segundo a investigação, os três envolvidos na morte do homem de 38 anos que foi executado dentro da própria casa. A reportagem completa é agora no Balanço Geral. Samuel Pereira dos Santos foi preso em Lerroville, distrito de Londrina, e Juliano Rodrigues dos Santos na zona oeste da cidade. Os dois são acusados de participar do assalto que resultou na morte de Ricardo Hindeu na última segunda-feira no conjunto Chefe Newton, na Zona Norte. Juliano teria ficado com o carro da vítima e, na sequência, abandonado o veículo. Na casa dele também foram encontrados aparelhos eletrônicos roubados no dia do crime. Já Samuel é acusado de ter atirado contra Ricardo. Depois das prisões, um terceiro envolvido, que estava foragido, também se entregou. Stanley Guilherme Bueno Messias se apresentou na delegacia junto com o advogado. Inicialmente foram localizados os veículos que foram subtraídos da vítima. A partir da localização desses veículos é que se pôde traçar toda uma linha de investigação que resultou na prisão desses criminosos. O trio de criminosos teria planejado o assalto depois de receber informações sobre uma quantia em dinheiro que estaria na residência da vítima. Ele e a esposa foram surpreendidos pelos bandidos enquanto descansavam em casa. Ricardo teria se desamarrado, acreditando que os assaltantes teriam ido embora e acabou baleado. A polícia não confirma qualquer tipo de envolvimento da vítima com crimes e que isso teria influenciado na morte dele. Nós não temos ainda qualquer informação sobre a vida pregressa da vítima a partir do momento que a investigação se concentrou na identificação dos autores da morte deste. Este foi o quinto latrocínio, o roubo seguido de morte, registrado este ano aqui na cidade de Londrina. Em todos os casos, a polícia conseguiu solucionar o crime e prender os envolvidos.